E o cantor se produzindo para mais uma noite de shows Os fãs aqui, diretamente do seu canteiro de obra Para os palcos do Brasil Eu sou fã desse cara, fanático cara, fanático Beto Gemaca, esse é o cara Diretamente do Ídolos, da Record Para o Bom Jardim Brasil Produzindo Cadê o microfone? Cadê o microfone? O microfone é ali, é enxado É enxado, é enxado Agora estamos ajeitando o palco aqui O palco aqui, produzindo aqui Ajeitando as cordas vocais, afinando Tem que ligar o som, tem que ser as tuas composições As composições, as tuas composições Só falta o guitarrista, o guitarrista, o baterista Só falta o baterista Oi, 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 oi Ei, ei, ei Ei, 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 ei Obrigado.